Transcrição e Legendas Pedro Negri Para te esquecer Eu estou a pedir operação Para mudar meu coração Eu estou a pedir operação Para mudar meu coração Eu estou a pedir Para mudar meu coração Eu estou a pedir, estou a pedir, para morar meu coração, para te esquecer, para te esquecer, para te esquecer. Eu estou a pedir, estou a pedir, estou a pedir, para morar meu coração, este já não dá, já não dá, já não dá para doer, este já não dá, já não dá, já não dá para doer. Para te esquecer, para te esquecer, para te esquecer. Eu não diga só, eu não perdi, para esquecer, essa mulher. Eu não diga só, eu não perdi, para esquecer, essa mulher. Eu não diga só, eu não dá, já não dá para doer, este já não dá, já não dá para doer. Este já não dá, já não dá, já não dá para doer. Este já não dá, já não dá, já não dá pra doer Para ti esquecer Para ti esquecer Para ti esquecer Para ti esquecer Para ti esquecer